Pensam do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Alô meus irmãos, que o amor de Jesus sempre o leve para o caminho da paz e da felicidade. Por que a sua vida não vai pra frente? Reflita-se você não está todo destruído por dentro, com o coração cheio de mágoas, de rancor, cheio de angústias, cheio de preocupações. Não adianta você parar tudo neste momento para estar frente a frente com Jesus Cristo, se não admite seus erros, se não aceita que muitas vezes o outro está certo e você errado. Neste momento você quer pedir uma graça, então peça. Diga ao Senhor, Senhor eu te peço, vai me modelando de novo, vai me reconstruindo de novo, vai me modificando, vai me renovando, vai me mudando, vai me amoldando, Senhor. Não basta só a oração, é preciso ação. Orar, ação. Orar e agir. E como nós estamos precisando disso hoje? Orar e agir. Diga para o seu problema hoje, que você tem um Deus muito grande, e que Ele é muito pequeno diante da grandeza de Deus. E lembre-se, Deus tudo pode para aquele que crê. O impossível para os homens é possível para Deus. Que Deus o abençoe e te dê a graça da esperança fortificada neste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê logo. E agora deixe o Padre rezar por você. Deus de bondade, eu coloco nas Tuas mãos agora, Senhor, cada filho e cada filha Tua que me acompanha agora. Vai aonde quer que este Teu filho e esta Tua filha esteja, Senhor. Derrame lá a Tua bênção, a Tua graça, protegendo Ele, protegendo ela, protegendo a Sua família, de todo o pecado, de todo o mal, de toda a maldição, de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu quero Te abençoar agora por intercessão de Nossa Senhora. Que Deus possa realmente Te abençoar, fazendo de você um homem feliz, uma mulher feliz. Um homem realizado, uma mulher realizada. Pois eis que eu faço nova todas as coisas. Hoje o Senhor te renova com a graça dEle, com a bênção dEle e com a proteção dEle. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo.